Gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vou fazer aqui sabonete líquido. Dessa vez eu vou fazer o sabonete líquido da minha amiga Edna Produtos. Eu dei uma tossidinha aqui. E ops, ops, espera. Isso. Então vou rolar aqui o sabonete. A gente já tá usando o sabonete, então o povo já tá falando. Olha mãe, faz logo esse sabonete líquido aí. É bom pra tudo. É bom pra lavar o óculos, é bom pra lavar as mãos, é mais rápido, né, pra utilização. Então vamos lá. Minha água já tá fervendo, porque eu faço assim, eu não levo pro fogo, eu fervo a água e trago aqui. Ó, bonito, né? Ficou da hora. Só não é aquele sabonete chique que ela costuma usar lá, que é o tal do Dove, né? Todo mundo usa o Dove, não. Esse aqui é o flor da IP, né? Um sabonetinho suave, tranquilinho. Aqui tá minha água já quente, fervida, né? E aqui eu vou despejar. Só espero que esse pote aqui do sorvete não derreta. Palitinho. Terminei aqui, esfriou. Agora eu vou colocar aqui, cada um tem, ó, 500. Vamos ver quanto que rendeu. Eu vou pausar o vídeo aqui, que eu vou encher as garrafinhas, não dá pra eu encher segurando o celular, porque vai que escapa. Deixa eu tentar aqui, né? Vamos ver. Oi. Tô vendo junto com vocês. Aí, ó. Um cheio. Eu não sei se o outro vai ficar cheio assim. Falta esse. Dá uma chacoalhada aqui pra... Deu uma escapada. É, aí, ó. Bom, né, gente? É isso. Obrigado, Edna, querida, por essa receita tão... É... Vantajosa, né? E tão econômica, tá bom? Um beijo, amiga. E até o próximo vídeo aqui, viu? Tchau e até o próximo vídeo lá. Pessoal, vai lá no canalzinho da Edna. Produtos. Ela faz produtinhos lá. Pra ajudar a facilitar a nossa vida aí, viu? Com bastante economia. Produtos, assim, seguros pra gente usar na casa da gente. Edna Produtos. É isso aí. Um beijo, pessoal. Tchau. Um beijo, Edna. Tchau, tchau. Um beijo.